Bora, cara. Vamos, time. Malena. É com você. É com você. Tem gente, tem o Fiaspo jogando, tem a galera jogando. Tem, o Fiaspinho, o Bigode, o Patriota. Eu tô com o Patife na mão, eu tô com o Patife na mão. Aqui, Patife, você aperta aqui que é o sucesso. Vai, vai, vai. Já pegou, já pegou, vai. Só um momento, só um momento. Vai, Patife, vai. Ai, eles estão escondidos. Ai, safadíssimo, safadíssimo, safadíssimo. Ai, que sujo. Tem que poder jogar por um lado. É, porque dá pra dar o porradão, né, família. Dá pra dar o porradão, contra o porradão. Já deu uma no primeiro bobo aqui. Boa, time! Já foi um. Barbariza. Pegou, pegou, pegou. Joga no menino. Boa! Pegou, pegou, pegou. A bola deslua. Aproveita que a gente tá na aberta, a gente tá na aberta, a gente tá na aberta. Acertei. Como é que vira a bola mesmo? Virar a bola. Ai, out, out, segura o out. Ai. Pegou aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai! Não! Pegou! Ai! Boa, time! Tem que carregar, tem que carregar. Eu sei, eu emocionei, perdão. Pegou aqui. Vai, 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 vai. Carrega, carrega. Carrega todo. Foi bom, foi bom. Tem que carregar. Cuidado, cuidado! Você vai me jogar assim? Já peguei mais um. Esse aqui tá no limbo, esse aqui tá no limbo, esse aqui tá no limbo, foi! Boa, 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 boa. Ele me matou. Relaxa que a gente vinga. Ai! Tomei também. Cadê, 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 cadê? O rapaz aqui é bom, hein? Acertei ele, acertei ele. Toma um bait. Caiu, hein, bobão? Ai, mas me pegou de volta. Ai! Já peguei, me vinguei. Ai, tomei do outro lado. Uh! Eles tomam... Eles sabem jogar um pouquinho melhor. Eles são um pouco melhor. Levei mais um. Boa, Maranita! Nossa! Mais um! Double kill da mãe, double kill da mãe. Peguei. Dá vomitão. Cadê, cadê? Ai, errei. Tem que vir aqui no aberto, filho. No aberto você não aguenta. Tomou. Ih, bola, 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 bola. Virei barão, virei barão. Ele me pegou. Peguei, peguei ele, peguei ele. Boa. Vambora. Boa distração, boa distração. Gostei. Ah, ele pegou, velho. Ai, tomei uma aqui também. Calma, calma, calma. Nossa, time! Que que é isso? Que que é isso? Malena carregou, velho. Vim comigo. Caralho. Chama a nova revolução. Eeeeeee. Time Brasil, time Brasil, aqui é nois. Aqui, cadê malena? Tá bom, vindo, vindo. Vai, 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 vai. Vai, vai. O explosivo, hein? Prepara. Já, já com explosivo como vou para os caralhos daqui. Já fica no aberto, já fica no aberto. Tem que ficar no aberto, hein? Eliminado? Ih, porra tão... Já foi, já foi. De novo, vai, vamos pra outro, vamos pra outro. Vamos no aberto, volta pro aberto aqui, o aberto é sucesso. Então, pati, vai tomar, vai tomar, tomou. Tomou, 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 tomou. Me deu uma tapa aqui que eu fui na cala. A bola que eu joguei, a bola que eu joguei. Cadê as bolas, família? Cadê as bolas? Tomou mais um pra largar a mão do seu bobo? Vai te ver, vai te ver. Não, chupou. Não, você não fez essa não, né? Eu fiz, você viu. Ele ia me jogar, ele quer me jogar, ele quer me jogar. Ele tá querendo me jogar. Toma. Jogar a mão é pra ver se ela quica. Ah! Nossa! Então vem. Então vem, caralho. Ele é da mãe. Então vem, ó. Então toma. Nossa, sujíssimo, sujíssimo. Ele jogou uma bola muito lenta. É, as lentas também ajudam, hein, velho. As lentas também é uma boa vez jogar uma lentinha. Lenta, velho. Ei, calma aí que a gente tá perdendo, a gente... Perdeu humildade, hein. Ah, não, eu me joguei no C.A., mano. Eu sou muito burro. Acertei, acertei. Eu já me matei duas vezes nessa partida. Pegou aí, pegou, 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 pegou. Cadê vocês? Vou colar em vocês aí, hein. Vamos, Dogo. Vamos, Dogo. Ai! Acertei. Tomou socão, vai. Boa. Eles estão na técnica do socão, hein, mano. Eles estão na técnica do socão. É, ele... Ai, caiu, o menino caiu aí, ó. Boa. Boa, time. Ah, e o cara mandou umas... Caraca, mané. O cara agarra bem. Nossa senhora. Ele agarra as bolas tudo. Nossa senhora. Ei, a bola... O meu. Ei, família. Volta aí. Humildade, humildade. Humildade, humildade. Não, fica os três aqui contra mim, mano. Não, fica os três aqui contra mim, mano. Aquela, má. Vambora. Vamos, Batif, vambora. Batif. Nossa, ele me jogou lá fora, filha da puta. Ai, não. Não, não. Ai, não. Ei, foi triste, viu? Foi triste. Essa daí, ó, foi tinta a bola batendo. Foi triste. Essa foi triste. Ai, vocês morriam. Eles viam. Vim fazer o que que vem, Felipe? Vim com o bote do bote do bote. Aqui, ó. Bidei o balão. Bidei o balão. Vai, concentra agora. Vamos jogar juntinho, humilde. Então vai, 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 vai. Vai, já vou jogar lá. Não, tá muito longe. Não vou chegar, não vou chegar, não vou chegar. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Ele tá jogando o coleguinha. Tá, calma. Tô voltando que eu tô longe agora. Tô lascado aqui. Joguei. Ah, o coleguinha... Ai, menina, ele jogou o coleguinha de novo. Caraca. Aí, família, eles tão aprendendo, hein. Não, 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 não. A gente deixou ele gostar do jogo. Eles não podem gostar do jogo, não. Ah, os bobos acertaram aqui. Cadê nossos bobocobos? Peguei, peguei. Socorro, senhor, senhor. Patife, vem pro aberto. Eu tô precisando. Eles dão os três em mim. Eles dão os três em mim. Eles ficam dando murro. Boa. Vai, 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 vai. Boa. Boa, é isso aí mesmo. Tem que se aprecar eles, vai. Aqui, toma mais uma. Tomou outra. Já foi mais um. Vamos. Boa, time. Vamos, é isso aí, juntinho. Vai. É agora, hein. Vamos escolher um alvo, ó. Foca, foca. Ai, quase. Nossa, ela veio de longe. Vamos focar em quem? Vamos focar em quem? Foca no Diego, no Diego, no Diego. Que ele é tonto. No Diego, que ele é bobo. Vai, boa. Ai. Safado. Boa, já foi mais um aqui. Tô voltando, tô voltando. Tomou mais um. Ele me deu mais um. Vambora. Vai. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Isso aí, ele ficou em choque. Boa, time. Vambora. Tô com a bola, mão. Tô com a bola, mão. Ele tá correndo que nem doido esse aqui. Tomou, tomou. Mais um eliminado. Vambora. Eu dei a feicada nele. Eu dei a feicada nele. Ele entrou em choque. Boa. 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 Boa, não. Tô aqui, má, contigo. Começa a dar o bait nele, que eles saem todo... Força nesse, força nesse, força nesse. Vai. Vai. Pegou a minha. Tomou, tomou. Boa, boa, boa. Pegou as duas. As duas. Boa, bom. Ele... Aqui tomou mais um. Tomou outra. Foi, time. Vambora. Vamos, vamos. É. Pum. Pá, pá. Pum, pá. É isso aí. Rasgamos, 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 rasgamos. Quando aperta F, você dá o bait, né? Você dá a jogadinha calça. Ó, Patife. Foi o óculos, hein, Patife? Você viu esse óculos que bonito? Foi o óculos, viu? Foi o óculos que... É. Tem como fazer o fake, mano. Você aperta F, você finge que vai jogar. É. Eu quebrei o maluco ali duas vezes por conta dessa.